Salve galera omegueira Aí Trocando as lâmpadas do painel digital Uma bagunça aqui Tudo aí, tá vendo? É o seguinte, quem tá Quem precisa trocar aí, as lâmpadas Cara, uma dica, coloca a lâmpada original Osram São três lâmpadas que vai no painel A lâmpada é minha cara, mas compensa Aí Chique Beleza? É isso aí galera Valeu, abraço